E o governo federal liberou mais de 7 milhões de reais para ações emergenciais e de reconstrução de São Sebastião, o município mais atingido pelas chuvas intensas. Liberamos 7 milhões de reais voltado a assistir, a dar continuidade na assistência humanitária, que foi uma orientação que nós demos a pedido do presidente Lula que os planos das prefeituras não ficassem apenas na ajuda humanitária. Mas que já fosse também trabalhando os planos de reestabelecimento e de reconstrução das cidades e dos problemas que aconteceram. Estamos reforçando esse emprego de atuação com o navio da marinha, com quase mil profissionais marinheiros, dos quais 150 vão poder ajudar nas buscas também.